Se tem uma coisa que não dá pra esquecer Na hora de planejar uma viagem Essa coisa é o seguro viagem Mas antes de você sair contratando qualquer plano por aí Existem alguns detalhes que são super importantes Que você precisa saber E que podem fazer toda a diferença na sua experiência durante a viagem Afinal de contas, ninguém quer se surpreender com uma conta inesperada Ou descobrir que não tem cobertura justo na hora que mais precisa Por isso, no vídeo de hoje Eu vou te mostrar tudo o que você precisa considerar Antes de contratar o seu seguro viagem A gente conversa sobre coberturas pra doenças pré-existentes Coberturas pra esportes Planos pra estudantes, idosos Viagens com pets Enfim, a ideia aqui é trazer atenção pra aspectos e critérios Que são fundamentais na hora da escolha de um seguro Mas que passam despercebidos por muita gente na hora da contratação No final desse vídeo, eu te garanto que você vai viajar com muito mais tranquilidade Sabendo que você tá preparado ou preparada Pra qualquer situação que aparecer no caminho Então fica comigo até o final pra não perder nada Eu sou Marina Reimer e esse é o canal do Imagina na Viagem Então vamos começar falando bem rapidinho Do porquê o seguro viagem é tão importante Quando a gente tá planejando uma viagem É fácil a gente focar só nas partes boas Os passeios que a gente vai fazer Os lugares diferentes que a gente vai visitar Comida típica que a gente vai experimentar E ninguém quer pensar nos imprevistos Mas a gente sabe que não tem jeito Vez ou outra, eles vão sim acabar acontecendo E é aí que entra o seguro viagem Ele é aquele tipo de coisa que a gente contrata Esperando não precisar usar Mas que se precisar, vai sim fazer toda a diferença Pensa só, um simples atendimento médico Num outro país Pode custar uma fortuna E sem um seguro adequado Essa despesa pode cair direto no seu bolso Fora isso, o seguro também cobre coisas Como extravio de bagagem Cancelamento de viagem E até assistência jurídica em alguns casos Em resumo, ele é uma garantia De que se alguma coisa de errado acontecer Você vai ter ajuda pra resolver a situação E não vai ficar com aquele rombo inesperado no orçamento E mais, em muitos destinos Principalmente na Europa A pólice de um seguro viagem É um dos documentos obrigatórios pra viagem Que podem ser exigidos ali pelo fiscal de imigração Ainda no aeroporto Nesses casos, não ter o seguro Pode significar até uma deportação Dito isso, a gente concorda que Contratar um seguro viagem É um cuidado fundamental Pra que você possa curtir a sua viagem Com muito mais tranquilidade, né? Agora a gente sabe que cada viagem é diferente Cada viajante é diferente também E por isso é tão importante Saber escolher um plano de seguro viagem Que se encaixe bem no seu perfil E nos seus planos E é justamente sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos As atenções que você precisa ter Pra fazer essa escolha da melhor forma possível Pra começar, vamos falar de um ponto Que muita gente acaba descobrindo tarde demais A cobertura pra doenças pré-existentes E eu já vou direto ao ponto Nem todos os seguros cobrem tratamentos Ou emergências que estão relacionadas A doenças que você já tinha antes de viajar Isso significa que se você é hipertenso, diabético Se você tem asma ou qualquer outra condição pré-existente Você precisa ficar de olho nisso Então vamos imaginar aí um cenário Você viaja, tudo tranquilo Mas aí você tem uma crise hipertensiva no meio da viagem E precisa de atendimento médico Se o seu seguro viagem não cobre doenças pré-existentes Esse atendimento pode não ser coberto E aí o custo vai direto pro seu bolso Complicado, né? Então se você tem aí alguma condição assim Antes de fechar o seguro, é super importante verificar Se ele cobre doenças pré-existentes E se não cobrir, voltar pra pesquisa E escolher uma outra opção que cubra Um segundo ponto que você precisa entender Quando você tá pesquisando e contratando um seguro viagem Diz respeito à cobertura, no caso, de extravio de bagagem Se você já perdeu uma mala durante uma viagem Você sabe o quanto isso pode ser estressante Eu tô falando do lugar de quem já passou por essa situação E entender como o seguro viagem lida com isso é muito importante Existem dois tipos de seguro pra extravio O complementar e o suplementar E a diferença básica é que um vai complementar a indenização Que a companhia aérea paga Enquanto o outro funciona de forma independente Ele não leva em conta a indenização da companhia aérea E paga ali um valor fixo de acordo com o que tiver na apólice E por que que isso é importante? Porque essa escolha vai influenciar diretamente No valor que você vai receber Caso a sua bagagem seja extraviada Se você quiser entender melhor Como cada uma dessas modalidades de cobertura funciona E qual pode ser a melhor escolha pra sua viagem Eu já expliquei tudo com exemplos práticos e valores Num vídeo específico sobre esse tema aqui no canal Eu vou deixar o link na descrição se você quiser conferir Agora vamos falar sobre mais um ponto Que merece atenção especial Que é a idade do viajante Diferente do que muita gente imagina As crianças têm acesso aos mesmos seguros que os adultos E pagam os mesmos valores Já quando a gente fala de idosos A coisa muda um pouco Alguns seguros têm limitações de idade E podem não atender pessoas acima de uma determinada faixa etária Então é sempre importante dar uma boa olhada nas regras do plano Pra saber até que idade ele cobre Existem seguros que aceitam viajantes até os 60 Outros até 70, 80 anos e por aí vai E sim, muitas vezes, infelizmente Esses planos que aceitam ou que são feitos especificamente pra idosos Acabam sendo um pouco mais caros Então vale a dica de já organizar aí o orçamento Considerando que essa despesa vai ser um pouquinho maior com o seguro Um outro ponto que muita gente deixa passar na hora de contratar o seguro viagem É o propósito da viagem A razão da sua viagem, seja turismo, estudos, trabalho Ela pode influenciar na escolha do seu seguro E se você contratar o plano errado, isso pode significar que você vai acabar sem cobertura Bem na hora que você mais precisar Quer ver um exemplo? Existem planos que são específicos pra estudantes Que vão passar ali um tempo no exterior Eles costumam ser mais acessíveis Mas eles são feitos pra atender quem vai estudar fora Seja ali um curso de idiomas, uma graduação Ou até mesmo ali um intercâmbio mais curto Então, se você não é estudante, fica atento pra não contratar um desses planos por engano Achando que você vai economizar Porque se você acabar precisando usar o seguro A seguradora pode negar a cobertura porque o plano não era adequado pro seu tipo de viagem Mais um detalhe que às vezes fica ali meio escondidinho nas letrinhas pequenas E pode pegar muita gente de surpresa É a cobertura pra esportes e atividades de risco Se você é do tipo que gosta de aventura, você precisa se atentar a esse ponto Antes de fechar o seguro viagem Muitos planos mais tradicionais não cobrem acidentes relacionados a esportes E atividades consideradas de risco Como esqui, snowboard, mergulho, entre outros Ou seja, se você tá aí planejando passar uns dias numa estação de esqui, por exemplo Ou fazer um mergulho nas suas férias Ou se aventurar por uma trilha mais radical Você deve buscar um plano que ofereça cobertura pra essas atividades Então, antes de contratar, pensa aí no seu roteiro Pensa nas atividades que você quer fazer durante a sua viagem E se tiver ali qualquer possibilidade de você praticar esportes de aventura O ideal é optar por um seguro que cubra isso Assim você garante que você vai poder curtir com toda a segurança e sem preocupações Um outro tópico de extrema importância E agora falando especificamente com as viajantes que estão grávidas É a cobertura pra eventos relacionados à gestação Já que, infelizmente, não são todos os seguros viagem que incluem essa cobertura E bom, isso pode se tornar um baita de um super problema sério Especialmente se surgir alguma complicação durante a viagem A primeira coisa que você precisa verificar é se o seguro cobre gestantes E caso cubra, até qual semana da gestação essa cobertura é válida Já que muitos planos, mesmo quando cobrem, vão acabar limitando essa cobertura Até uma semana da gravidez E passar desse limite pode significar que o atendimento não vai ser coberto Então, se você está planejando viajar grávida Vale a pena investir um tempinho a mais nessa pesquisa E encontrar um plano que inclua tudo isso E que ofereça a tranquilidade que você precisa pra curtir a sua viagem em segurança Passando agora pra um outro tópico Bora falar de um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque Viagens com pets Hoje em dia, é cada vez mais comum a gente ver pessoas levando os seus companheiros de quatro patas Pra explorar o mundo junto com elas Mas, assim como a gente, os pets também podem precisar de cuidados médicos durante uma viagem E é aí que entra a importância de procurar um seguro viagem Que ofereça cobertura pra eles Existem seguros específicos que você contrata pra você E além de todas aquelas coberturas básicas Também já incluem atendimentos veterinários Pro seu pet enquanto vocês estiverem fora viajando Então, se você está planejando aí viajar com seu cachorro Com seu gatinho, com qualquer outro animalzinho Vale muito a pena considerar essa opção Mas uma coisa que você deve levar em consideração na hora de contratar o seu seguro E que é uma das minhas prioridades na hora que eu vou contratar os meus É a oferta de telemedicina Atualmente, vários seguros viagem oferecem a possibilidade de atendimento médico via teleconsulta E isso pode ser uma verdadeira mão na roda pra resolver problemas que são mais simples Sem precisar ir pra um hospital ou esperar por um médico no hotel Imagina só, você está curtindo lá a viagem Mas aí você começa a sentir um mal-estar leve Que não é emergencial, assim, parece bobeira e tal Mas está ali te atrapalhando na sua viagem Em vez de gastar o seu tempo de férias pra ir até o hospital E além disso ser atendido num outro idioma que às vezes você nem domina Não é muito melhor você fazer uma consulta online com o médico brasileiro? Em muitos casos, essa consulta já vai ser o suficiente pra diagnosticar o problema E até mesmo pra fazer uma prescrição caso seja necessário Essa é uma solução prática que poupa tempo e evita ali a burocracia de ir até um hospital Pra tratar um problema simples Por isso vale a pena conferir se o seguro que você está pensando em contratar oferece essa opção Bom, a essa altura eu acho que já deu pra entender que contratar um seguro viagem Vai muito além de simplesmente escolher o plano mais barato Existem vários detalhes que podem fazer diferença durante a sua viagem E agora você já sabe exatamente onde prestar atenção antes de fechar o contrato A minha última dica depois de tudo isso é Não economiza tempo na hora de escolher o seu seguro Porque economia de tempo nessa hora pode significar dor de cabeça e despesas astronômicas lá na frente Então dá uma olhada com calma em todas as coberturas, no contrato, nas condições, nos termos do plano E confia, dá sim pra encontrar opções excelentes que atendam às suas necessidades sem gastar uma fortuna A verdade é que seguro viagem é muito mais barato do que a maior parte das pessoas imaginam E se você quiser saber como eu contrato os meus e pago barato neles Eu já tenho um vídeo aqui no canal Onde eu mostrei o passo a passo e compartilhei dicas pra baratear essa parte da viagem O link pra assistir vai ficar na descrição Eu vou ficando por aqui, mas se esse vídeo te ajudou Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações Porque toda semana a gente tem dicas de viagem, inspirações e destinos pras suas próximas férias Logo logo eu tô de volta pra gente continuar imaginando e planejando viagens juntos Então até a próxima!